Olá, Ronaldo! Hoje aqui em Roraima nós vamos falar sobre um esporte que já está consagrado aqui, que é o Jiu-Jitsu. Inaugurou aqui uma nova academia da Grace Humaitá. Quem vai nos dar mais informações é o diretor técnico da academia, o Marcelo Careste. Marcelo, fala pra gente um pouco da história do Jiu-Jitsu. Bom, bom dia a todos. O Jiu-Jitsu surgiu através dos monges budistas, que eram peregrinos, viajavam muito. E eram muito saqueados e vítimas de assaltantes. Como eles eram um povo pacato, eles desenvolveram uma arte onde eles conseguiriam, através de alavancas e imobilizações, conseguir dominar o seu adversário. Essa técnica foi para o Japão, para a China e depois para o Japão. Reza a lenda de que os samurais capturaram um desses peregrinos e esse peregrino, em troca da sua vida, ensinou as técnicas para os samurais. Migrando para o Japão essa arte marcial e se tornando a arte marcial dos samurais. A técnica corpo a corpo que eles utilizavam para os combates. Lá se desenvolveu o kimono. O conde Matsuyo Maeda veio ao Brasil para formar uma colônia japonesa e conheceu os greices. Em Belém do Pará, os greices começaram a treinar com o conde Koma e aprenderam as técnicas do Jiu-Jitsu. Posteriormente, migraram em 1925 para o Rio de Janeiro, onde existe até hoje a matriz da América Latina, no bairro de Botafogo, na rua Humaitá, comandada pelo mestre Holker Grace. E a matriz internacional, localizada na Califórnia, em San Diego, no estado da Califórnia e nos Estados Unidos. Liderada pelo mestre Hoyler Grace. Obrigada, Marcelo. E agora a gente vai falar com o proprietário aqui da academia, o Samir Schaude. Samir, fala para a gente como que surgiu a ideia de criar essa academia aqui. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, essa ideia já vem bem antiga. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jiu-Jitsu na adolescência. E quando eu fui para Manaus fazer minha faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Marcelo Carecho, que já era oriundo da igreice Humaitá. E comecei a desenvolver meus treinos com ele. Quando eu terminei minha faculdade, eu voltei para a terra, para a Boa Vista, e decidi continuar o nosso legado aqui no estado com o Jiu-Jitsu. Eu comecei a dar aula em casa, na garagem de casa, para os meus filhos, que são adeptos também, para os amigos dos meus filhos. E logo, posteriormente, eu fiz o convite para o professor Marcelo, para ele estar vindo de Manaus, para a gente tocar esse nosso projeto aqui. E a gente começou com nossos filhos, foram seis alunos de competição, que nós tivemos a oportunidade de ser a primeira academia e a primeira equipe de Roraima a levar as crianças para um Pan-Americano Kids de Jiu-Jitsu. E o resultado foi excelente. Fomos com seis atletas, conseguimos quatro medalhas, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze. E desde então, eu idealizei essa academia e a gente conseguiu levar esse projeto adiante. Nós tivemos, nesse meio termo, a ingressão de alguns professores de outras academias, que fizeram também parte dessa história. E nós continuamos dando início, continuidade aos trabalhos. Hoje, a gente conseguiu fazer uma sede estruturada, uma sede onde nós conseguimos desenvolver melhor o nosso Jiu-Jitsu. E é um grande expoente do Jiu-Jitsu, hoje, do estado de Roraima. Obrigada, Samir. E agora o Marcelo vai falar para a gente, justamente porque as pessoas não sabem muito distinguir ainda a Grace e o Maitá das outras Grace existentes. Marcelo, fala para a gente qual é essa diferença. Olha, a Grace e o Maitá, ela foi a academia que conseguiu modernizar e criar o Brasilian Jiu-Jitsu. Através do mestre Hélio Grace, que criou uma técnica, conseguiu desenvolver uma técnica onde o mais fraco vença o mais forte. Esse é o princípio do Jiu-Jitsu. Com o passar dos anos e a evolução do esporte, o Jiu-Jitsu voltou a ter uma característica filosófica, onde os principais princípios da Academia Grace e o Maitá são a disciplina, a humildade e o respeito. Fala para a gente dessa questão, as pessoas não conhecem muito ainda a prática do Jiu-Jitsu também, apesar de aqui em Roraima ser consolidado, em vários outros lugares também, mas a questão do bem-estar, tanto físico quanto mental, que é uma coisa que o Jiu-Jitsu prega, né? Sim, sim. O Jiu-Jitsu chegou a esse ponto. A guerra, como eu costumo falar, acabou. Hoje em dia tem o MMA, o UFC e quem quiser comprovar a sua qualidade física e técnica tem esse local. Hoje a Grace e o Maitá, ela se preocupa justamente em abraçar todos aqueles que têm aquela curiosidade. Pô, eu sempre vi falar no Jiu-Jitsu, sempre vi as pessoas treinando Jiu-Jitsu sobre alimentação, sobre a dieta Grace, sobre uma vida regrada. E hoje a Academia Grace e o Maitá, no mundo, ela busca oferecer isso aos seus praticantes. A questão de uma qualidade de vida, de uma filosofia, de você vir aqui no Jiu-Jitsu e praticar essa tríade de humildade, de respeito, de disciplina. Hoje é o nosso principal público, nosso principal alvo no Jiu-Jitsu. E quem procura arte marcial vem em busca disso, de qualidade de vida, de um ambiente saudável, de um ambiente convidativo, onde ela se senta à vontade e se sinta bem com a sua família. Tem a questão também, desculpa te interromper, Marcelo, mas tem a questão também da defesa pessoal, que é o que a gente vai falar no próximo bloco. Fala pra gente como vocês trabalham justamente isso, da questão da defesa pessoal, quanto a armas, quanto ao ataque mesmo. A defesa pessoal é um dos princípios fundamentais da Academia Grace e o Maitá. Aqui nós procuramos ensinar para os nossos alunos a prática da autodefesa, visando buscar aquela filosofia do mestre Hélio, Grace, em que o mais fraco consegue vencer o mais forte, através de uma tríade de alavanca, técnica e base. Obrigada. Ronaldo, a gente vai ficando por aqui nesse bloco, mas você que está em casa, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos mostrar o que nós falamos aqui sobre defesa pessoal e dar dicas para quem está em casa de como se defender em situações de risco. Obrigado.